O que me diz aqui é que eu vou cantando pra ele, velocidade, a frente e curva à direita, alto... Então é hoje! Muito fácil e divertido. Totem é o aplicativo aqui que passa todas as orientações. Até entender tudo, aqueles desenhos, tempo e distância. Vamos acertar aqui. Fechou. Vai! É reto? Aqui você consegue, desde os mais veteranos, muito experientes, que andam mais no limite, até pras pessoas que estão começando, que vão andar mais devagar, que vão fazer uma prova mais com calma. Só a Mitsubishi vai me trazer no lugar desse. É menos previsível, né? O barro... Nessa área que a gente passou tinha muito facão, então tinha que escolher o caminho. É ficar mais divertido. A gente achou o ponto, agora é só seguir. Baixar o tempo, porque a gente tá um pouco atrasado. Foco, foco! É inexplicável, tem que viver. É, é! É, é! É, é! É, é!